A última onda de Márcio Freire. As lentes do fotógrafo Brad Oliveira registraram os segundos finais da carreira de um dos mais respeitados surfistas de ondas grandes do planeta, antes dele ser engolido pela avalanche branca. Primeiro acidente fatal desde que a onda de Nazaré foi descoberta no ano 2000 pelo havaiano Garrett McNamara. O havaiano Márcio Freire, de 47 anos, fazia parte da elite dos surfistas de ondas grandes. Era respeitado em qualquer praia do planeta. Quando o surfista é revocado para a onda, ele solta aquela corda, solta a manete e ele direciona a prancha dele para a área que ele achar mais interessante da onda. O que me falaram é que ele voltou muito para dentro da onda, ou seja, ele ficou na parte mais crítica da onda e não conseguiu passar de volta para o que a gente chama da parede da onda. E aí